Estamos aqui a testemunhar esse lançamento desse projeto, só se vai na categoria de Olimpíadas. Qual é a tua visão geral neste assunto? Primeiro, dizer que foi uma inovada honra participar desse lançamento. E é um projeto que vai bater, é um projeto que traz um dinamismo na parte das Olimpíadas. Porque se nós percebermos, nós precisamos de eventos como esse para dar oportunidade aos alunos. Existem aqueles alunos que mostram muito engajamento, mostram muita maturidade no processo de ensino. Então, eles têm que ter uma oportunidade de mostrar essa parte estudantil. Então, eu acho a iniciativa do projeto para alavancar essa parte da Old School, eu acho uma ideia muito boa. E tu, como artista, estás aqui a tocar bem e será que estás dentro do projeto para cantar mais ou só foi desta vez que fui convidado para participar? É pá, se tiver oportunidade, serei mais convidado, mas fui convidado para fazer parte do lançamento, né? E como viram, tive umas duas atuações, acompanhando o Gamiel Barros e a Carmen e uma atuação a solo. Acredito que, se calhar, quando começarem as Olimpíadas, haverão momentos culturais e creio que não irei faltar nessas partes. Tem alguma visão sobre essa conciliação entre música e estudos? Acho que isso pode ajudar de alguma forma? Ajuda, ajuda, ajuda. Porque, é assim, uma parte da música, os estudos fazem parte da música, né? Porque nós podemos conciliar a música e os estudos, porque, através da escrita, por exemplo, né? E através de conhecimentos acadêmicos, se nós percebermos, existem algumas composições que envolvem partes da academia, né? Então, há uma conexão entre elas. E acho que é necessário, em cada Olimpíada, tu deve estar lá e atuar como artista. E, pá, se fosse por mim, seria necessário. Mas tudo depende da organização. Ok. Yeah, depende da organização. Alguma mensagem que eu quero deixar para todos os estudadores? Primeiro, como é um canal, né? Eu quero que você... Eu recomendo a todos que se inscrevam nesse canal. É um canal que eu gosto muito, né? Nesse TV, eu tenho acompanhado sempre as suas programações. E eu quero pedir a todos os estudantes que não se inscreveram, né? Para as Olimpíadas, que vão fazer as inscrições nas respectivas escolas, né? Porque esta é uma grande oportunidade de cada um mostrar o que sabe. E eu quero pedir a todos os estudantes que não se inscreveram.